Oração do perdão Eu te perdoo e você me perdoa também, pois somos uma só vida de Deus. Eu te amo e você me ama também, pois somos uma só vida de Deus. Eu te agradeço e você me agradece também. Muito obrigado, muito obrigado. Já não existe mais nenhum ressentimento entre nós. Oro sinceramente pela tua felicidade, que você seja cada vez mais feliz. Deus lhe perdoa, portanto eu também o perdoo. Já perdoei a todas as pessoas e acolho a todas elas com o amor de Deus. Da mesma forma, Deus me perdoa os erros e me acolhe com seu imenso amor. Amém. Amém.